Sempre fica a expectativa, semana de Campeonato Brasileiro, começa na terça-feira, Porto Alegre, a piscina do Grêmio Náutico União, que inclusive foi testada nesse final de semana, achei bem legal que a Federação Gaúcha de Esportes Aquáticos utilizou toda a estrutura já montada, já pronta para o Campeonato Brasileiro Infantil Troféu Maurício Becker, para realizar o seu Campeonato Estadual, aí você já sabe exatamente como estão as coisas, o que precisa ser ajustado, exatamente já prevendo o que vem para o brasileiro, que começa na terça-feira. Esse Campeonato Brasileiro Infantil, inclusive, tem algo que é novo, que foi introduzido graças a uma conversa que aconteceu na borda da piscina entre os treinadores e o diretor de natação, o Gustavo Otsuka, durante o Campeonato Brasileiro de Inverno. Na época ficou constatado que havia etapas, que nós estávamos falando de etapas que estavam indo muito além do horário, competição terminando duas e pouco da tarde, por conta das provas de fundo. E ali mesmo, na borda da piscina, houve uma discussão, apresentou-se uma proposta que eu achei que foi extremamente interessante. Então agora o campeonato começa na terça-feira, ele tem um congresso técnico e na sequência já começam logo as provas de fundo. Coisa, por exemplo, que acontece nos Estados Unidos, quase todos os campeonatos nacionais, os Grand Prix, muitas competições regionais, tem sempre um dia de uma etapa apenas formada pelas provas de fundo. Coisa que desafoga um pouco as outras etapas, já que todo mundo já vai estar na competição na terça-feira mesmo, que é o congresso de abertura, por que não colocar logo as provas de fundo? E mesmo assim, gente, mesmo assim, nós temos uma etapa longa, que nós estamos falando, começando às 5h30 da tarde, uma etapa em Porto Alegre, com previsão para terminar quase 11h da noite, 10h50. Eu ainda acho que poderia começar um pouquinho mais cedo, talvez 5h. Não precisa começar tão tarde, 5h30, eu acho que seria uma proposta que eu apresentaria, porque muitos desses atletas provavelmente voltam para o próximo dia, tem algumas provas a serem disputadas logo no início da manhã. E olha, essa história de ter muito nadador em competição é um problema bom, é um excelente problema, coisa que precisa ser ajustado exatamente para a logística melhor dos profissionais, das famílias, dos nadadores, mas é um problema bom. O pior era ter poucos nadadores. E são 639 nadadores disputando a competição, um número bem expressivo, 115 clubes. Esse número me impressiona mais que os 639. Até se você fizer uma média, a grande maioria dos clubes tem poucos atletas na competição. E eu acho que outra coisa bem representativa, bom, 115 clubes e muito bom 21 estados. 21 dos 27 estados é bastante expressivo para o Campeonato Brasileiro Infantil. Minas Tênis Clube, campeão brasileiro de inverno, atual campeão brasileiro de verão, vai para o B, é a maior equipe, 35 nadadores. Na sequência o Curitiba, que foi o último campeão, 31, depois Flamengo, 30. É uma emergente equipe do Flamengo, 30 nadadores. O Flamengo tem se mostrado muito bem nas categorias menores. E aí depois você tem aí o Pinheiro se recuperando bastante. O Pinheiro fez dois anos muito fracos no Campeonato Brasileiro Infantil. Tem uma geração melhor essa temporada. Traz 22, o Corinthians traz 25. O dono da casa, o Grêmio Nauti, 24. O Grêmio Nauti com 24. E olha, o time do Fluminense. Timasso, time de qualidade, poucos atletas, mas muita qualidade. 19, tem sido até o clube que tem mais brilhado no pódio aqui do Fluminense. Talvez a melhor geração do Infantil há muito tempo. E num contexto geral, uma competição que na minha opinião fica entre Minas e Curitibano. Eu ainda acho que o Minas é o favorito. O Minas leva uma vantagem não só pelo maior número de atletas, mas também porque na escalação o Minas carrega bastante os seus atletas para nadarem até oito provas, que tem sido o limite. Hoje já não existe mais limite em competições, mas o Minas tem carregado muito os seus atletas. O Curitibano usa um pouquinho mais a estratégia de uma especificidade em qualidade. O Minas carrega muitos atletas em muitas provas, o que é bom, gente. O que é bom, acho que é uma característica distinta de interpretação, mas é bom para a natação porque você bota essa garotada mais nova, a nadar muitas provas, a especialização vem mais para frente. Eu acho que é um grande campeonato, tenho grande expectativa para ver excelentes resultados em Porto Alegre. Precisa do União é uma bela de uma piscina. O último troféu Maurício Subec que nós tivemos lá foi em 2017, foi um campeonato fortíssimo naquele ano. Foi a geração de Gustavo Saldo, a Fernanda Celidonio, estava Lucas Tudoras, o Stefan Steverin, que foi realmente uma competição muito forte. Essa geração já agora brilha no juvenil, é a hora de uma nova geração chegar a Porto Alegre para o Campeonato Brasileiro Infantil. E os melhores atletas que estarão em Porto Alegre estiveram aí também para a disputa da Copa CBC, que foi aquele sucesso absoluto. Marcas incríveis, ou seja, é um lugar muito bom de competição. Tem uma piscina de 25 metros ao lado, logo ao lado apenas alguns passos para a garotada caminhar. Essa época é verão mesmo, Porto Alegre faz um calor sensacional. Há uma rede hoteleira muito boa ao redor do Grêmio Nauticuliano da Quintino Bocaiúva. O pessoal consegue comer tão bem ali dentro do clube como nas imediações. Você tem supermercado, farmácia, ou seja, é realmente, na minha opinião, um dos melhores lugares do país para se fazer competição. A Federação Gaúcha de Esportes Aquáticos tem feito belas competições. Eu que acompanhei de perto a Copa CBC, participei de forma voluntária da organização. A arbitragem sensacional, correu muito bem. Então eu acredito que essa competição deve ser uma boa competição. E não há dúvida de que vamos esperar aí recordes de campeonato. Eu estou curiosíssimo para ver o quanto... Não adianta, gente. A expectativa é grande para ver o quanto o João Pierre Campos, o nadador do Fluminense, categoria infantil 2, vai conseguir nadar esses 400 metros nado livre. Estou aí esperando, talvez, um 358, se não for melhor do que isso. Pela primeira vez nós vamos ter um nadador no Brasil, abaixo dos 14 anos de idade, nadando abaixo dos 4 minutos. Vai ser um negócio sensacional. Vários dos atletas... Vários não, todos os atletas que estarão na seleção brasileira, que vão para os Jogos Sul-Americanos Escolares, estarão em Porto Alegre. São 16 nadadores, 8 no masculino, 8 no feminino. A convocação oficial ainda não foi divulgada. A gente já sabe de forma interna quem são os atletas. Eles estarão em Porto Alegre. Alguns deles ainda têm um dia de descanso e já viajarão para Blumenau, porque na semana seguinte nós temos os Jogos Escolares da Juventude, que vai ser Blumenau. Estarei por lá. E de lá já saímos direto para os Jogos Sul-Americanos Escolares. Ou seja, aí três semanas de competição para uma garotada realmente muito forte. Alguns vão estar no Brasileiro, voltam, não nadam os Jogos Escolares. Outros nadam o Brasileiro, nadam os escolares e não vão para o Sul-Americano. E alguns vão para as três competições. Ou seja, realmente uma sequência muito grande de competições. Uma dessas nadadoras que vai nadar as três é a Beatriz Bezerra, nadadora infantil 1 da ABB de Pernambuco. Nadadora que está voando, fez grandes resultados, bateu o recorde brasileiro esse ano na prova dos 100 metros borboleta. Quem sabe aí baixar um pouquinho mais ainda a Bia, que foi um dos grandes destaques. Tanto no Chico Piscina e como na etapa da Copa CBC em Porto Alegre. O Campeonato Brasileiro com, ano que vem é 2020, o Campeonato Sul-Americano é absoluto. Então nós não temos Sul-Americano Juvenil em 2020. Nós também já não temos mais os multinations. Mas nem por isso os campeonatos nacionais deixam ou perdem importância. O fato de não ser convocação para uma seleção brasileira jamais poderá deixar de ser alguma coisa importante. Gente, nós estamos falando de ser campeão brasileiro. Ser título nacional, de campeão nacional. Isso é uma coisa muito importante, precisa ser muito valorizado. Mais do que isso, chegar à final precisa ser valorizado. Chegar no pódio precisa ser muito valorizado. E campeão muito mais ainda. Então eu acho que nós precisamos resgatar esse status e dar a essa garantada o devido reconhecimento. Campeonato Brasileiro Infantil, essa semana estarei lá, hein? Fique ligado, estaremos juntos. Até lá.